Oi, galera, tudo bem com vocês? Web News por aqui. E é o seguinte, Apple atinge 3 trilhões de dólares. Vem comigo que eu te conto mais. Por volta das 15h45 horários de Brasília de hoje, as ações da Apple chegaram a ser avaliadas em 182,88 dólares, o valor necessário para a empresa cruzar a marca de 3 trilhões era de 182,86 dólares. Nos minutos seguintes, porém, as ações recuaram ao patamar de 182,50 dólares. O crescimento do valor da companhia ocorre em meio às apostas positivas de investidores, quanto à popularidade das linhas de iPhones e MacBooks lançados recentemente. Há ainda expectativa de que a empresa explore novos mercados, como o de carros autônomos, gente, e o chamado metaverso. Em agosto de 2018, a Apple se tornou a primeira companhia privada a atingir 1 trilhão de dólares. Dois anos depois, em agosto de 2020, a empresa se tornou a primeira a chegar aos 2 trilhões. Para saltar de 2 trilhões para 3 trilhões em valor de mercado, a companhia precisou de menos tempo, cerca de 16 meses. A Apple foi a gigante do seu setor durante esse período, justamente por causa do uso intenso das pessoas com esse tipo de tecnologia durante a pandemia da Covid-19. Eu vou ficando por aqui com o Web News de hoje, mas amanhã a gente volta com mais. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho